Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês um primeiro videozinho de comprinhas, só que primeiramente eu quero agradecer a todas as meninas, todas, todos vocês que se inscreveram no canal, a gente já passou de 100 inscritos, pra alguns pode ser, ah, 100 inscritos, mas pra gente é uma coisa muito importante, pra mim é uma coisa muito importante, eu fico muito feliz que vocês estejam acompanhando os videozinhos, que vocês estejam gostando, muitas comentam, trocam suas experiências, isso é muito legal porque eu também sou, você é uma mãe de primeira de viagem, então é muito legal isso, a gente cria novas amizades, até mesmo nos grupos, então isso é muito legal, eu quero agradecer do fundo do meu coração mesmo a todas vocês, que Deus abençoe a cada uma de vocês e as suas famílias, tá bom? Então, vamos lá, esse videozinho de hoje vai ser de comprinhas, pra quem assistiu o primeiro vídeo, sabe que eu fui tentante durante quase um ano e meio, e durante esse tempo eu fazia algumas comprinhas, né, esperando que um dia positivo chegasse, eu nunca comprei uma coisa assim, acho que tão caro, eu sempre procurei comprar coisas baratinhas, né, e sempre cores neutras, né, tanto que servisse pra menino ou pra menina. Pra quem não sabe, no Armarinhos Fernandes vende artigos pra bebê também, o Armarinhos Fernandes é, pra quem não mora aqui em São Paulo, é uma loja, uma loja que vende de tudo, material escolar, coisas pra cozinha, coisas pra casa, coisa pra festa, vende de tudo, e lá também vende coisas pra bebê. Então, eu comprei bastante coisinhas lá, e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e quanto eu paguei. É, deixa eu mostrar primeiro, deixa eu ver, vamos começar pelos, pelas toalhas de banho. É, muitas mamães fazem um enxoval, e algumas compram uma, duas, três toalhas de banho. Então, é, pra quem não sabe, eu moro, eu tenho duas casas, então eu moro aqui e eu moro no Paraná, então, eu fico aqui e lá, aqui e lá, então eu preciso ter coisas pra cá e pra lá, então, no caso, meu enxoval tem que ser meio que dobrado, porque não dá pra me ficar levando tudo e trazendo tudo de novo. Então, eu comprei, é, depois que eu descobri o positivo, eu não comprei mais nada, eu tô esperando pra descobrir se será menino ou se será menina, né, e após eu descobrir o sexo aí, que eu vou começar a prosseguir com as comprinhas, né, pra mim poder já comprar nos tons certos, porque eu já tenho muita coisa amarelo e verde e branco, então, eu vou esperar, né, agora, pra poder descobrir primeiro o que que é, e quem não sabe, os preparativos, eu já tenho um videozinho da primeira parte dos preparativos do chá de revelação, então, se você não assistiu, corre lá e assiste, porque o chá de revelação vai acontecer no final do mês que vem, e eu já vou gravar um videozinho daqui uns 15, 20 dias, da segunda parte dos preparativos, pra que vocês possam estar acompanhando das outras coisinhas que eu tô fazendo. Como eu tô fazendo tudo sozinha, junto com o meu marido, os vídeos tão meio devagar, porque, dos preparativos, porque a gente que tá fazendo, então, eu quero esperar terminar tudo, pra poder mostrar pra vocês já pronto como tá. Então, vamos lá. No Armarinhos Fernandes, eu comprei algumas toalhas de banho, eu vou mostrar pra vocês. Olha, essa toalha de banho aqui, tá vendo, gente, com um capuzinho, uma toalha basiquinha mesmo, mas ela já vem com um capuzinho. Então, olhem só, meninas, deixa eu ver se o preço tá aqui. Eu paguei R$4,70 nessa toalha. É dessa marca Maffessone, no Brás, muitas roupinhas é dessa marca, né? Então, essa toalha foi R$4,70, meninas, é muito barato. E toalha, assim, que nem pra quem mora, eu que moro aqui em São Paulo, no Paraná, no Paraná o tempo é mais instável. Então, quando é época de chuva, chove, chove muito, e pra secar roupa é um sacrifício, e o meu bebê tá pra agosto. Então, agosto ainda é um... Pelo menos aqui em São Paulo, em agosto do ano passado, fez muito frio. Então, eu comprei... Inicialmente, eu comprei três toalhas de banho na R$25,00. Eu comprei uma da Carters também, no Paraguai, mas eu vou mostrar no próximo videozinho que eu for gravar das comprinhas do Paraguai que eu fiz, tá? Então, essa aqui, olha, é tipo uma cremezinha. Eu paguei R$4,70. Aí, no Armarinhos Fernandes passa cartão, e acima de R$100,00 você pode parcelar as suas compras em duas vezes, e assim vai. Essa daqui, ela vem com duas orelhinhas, tá vendo? Então, ela é um pouquinho mais cara. Essa aqui é R$6,30, mas só por causa das orelhinhas. E essa daqui, ela foi R$7,00, se eu não me engano. O preço não tá aqui. Mas eu acho que foi R$7,00, porque ela vem com babador. Então, a toalha junto com o babador é igualzinho também. E eu acho que foi R$7,00 e alguma coisa. R$7,80, uma coisa assim. Mas é só porque acrescenta o babador. É uma toalha de banho normal, não é toalha fralda. Só que você vê que ela é bem grossinha, que ela é muito boa. Então, eu comprei essas três toalhas. Eu vou dizendo o preço pra vocês saberem mais ou menos. A parte de bebê, pra quem vai no Armarinhos Fernandes, fica no piso de cima, tá meninas? Então, lá tem um... É um setor relativamente pequeno, mas tem bastante coisa. Eu comprei essas três calças. Elas são... é um pacotinho com três. Elas são vira-pé e eu paguei R$12,90. Também é dessa marca, Mafessone, tá? E eu comprei todas brancas. Pê, porque pê... é... Ah, eu comprei branquinho e eu comprei só esse pacote de pê. Que eu vou... depois eu vou tá comprando outras. Então, são R$12,00 essa daqui e ela é bem grossinha. Não é aquelas fininhas. No Brás, é... Tem lojas que você encontra calças de até R$1,80. Só que elas são um tecido um pouco mais fino, mas vale muito a pena também R$1,80. Até porque esse tipo de roupinha de bebê você perde muito rápido. Olha, eu também comprei no tamanho M, né? Também foi R$12,90. E elas são todas vira-pé. Então, você pode usar, né? Depois, quando fica grande, você continua usando, né? Só virar o pezinho. Eu comprei também esse pacotinho com três bores e foi R$14,60. Todos eles vêm com estampinha. Tô vendo, meninas? Esse aqui é no tamanho P também. E vem nessas três cores. Esse aqui eu comprei separado, só que eu coloquei aqui pra não sujar. Eu deixo tudo guardadinho no plástico. E também esse daqui, que é no tamanho... Puts, não lembro. Tenho que ver. Esse daqui também, R$14,60. Vocês vão ver algumas coisas azuis, algumas coisas rosas. Mas, gente, independente do sexo, a gente vai dar um jeito nessas roupinhas e vamos usar do mesmo jeito. Comprei também... Muitas mamães não usam mais, ou não gostam, ou não sei. Dos pagões. Pra quem não sabe, o pagão é aquela calça que vem com a blusinha, né? E às vezes vem um coletinho por dentro. Quando o bebê é muito pequenininho, eu acho essa roupa mais prática porque às vezes você coloca o bode e a calça do bebê fica nadando lá dentro, né? E eu comprei mais pelo preço, porque eu achei muito barato. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no Armarinhas Fernandes e quanto eu paguei. Olha, eu comprei esse aqui, branquinho com amarelo. E, meninas, foi R$4,50. Então, vem a calça, vocês podem ver a calça aqui, a blusinha e dentro vem um coletinho que foi R$4,50. Então, eu comprei um branco, um verdinho e um amarelinho, tá? R$4,50 cada um. Nas primeiras semanas, você acaba usando mais eles. E esses aqui, que são mais enfeitadinhos, eu paguei R$10,40. Olha, ele é mais trabalhadinho. Uma calça também. E esse aqui, laranjadinho. Olha. Ó, gente, uma graça. Olha o detalhe da golinha. Tá vendo? Muito bonitinho. E esse aqui foi R$10. Eu comprei só esses pagões e eu não vou comprar mais. Eu comprei só porque eu achei o preço muito bom. Então, basicamente isso. Eu comprei essa mantinha de microfibra. Ela é bem gostazinha e eu paguei R$19. Gente, ela é muito fofa, muito confortável. Só que eu deixo tudo no plástico. Eu só vou tirar quando eu me mudar, porque eu vou ter que mudar, porque eu moro no apartamento de um quarto só. E depois que eu me mudar aqui, eu vou abrir tudo pra poder colocar tudo no meu lugar. Eu comprei também no Armarinhos Fernandes, menina, esse travesseirinho. Que eu paguei R$7,50. É aquele que tem, tipo... Não sei se dá pra vocês verem. Tem, tipo, esses furinhos. Tá vendo? Ó. É bem basiquinho. R$7,50. É válido, porque você precisa pra colocar no carrinho, essas coisas. Eu também comprei, na 25, uma caixa de fraldas, daquela da Kramer, sabe? Aquelas fraldonas. E o que que eu fiz? Eu peguei e mandei cortar, né? Pra fazer paninhos de boca. Então, eles ficaram desse tamanhozinho assim, ó. Bem pequenininhas, pra paninhos de boca. E eu paguei R$16,00 na caixa, vem com, se não me engano, cinco fraldas. E o que que eu fiz? Essas cinco fraldas eu mandei cortar em quatro. Então, deu, acho que, vinte fraldinhas pequenas e eu deixei uma grande, né? E aí, eu peguei e fiz os biquinhos. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Os biquinhos de crochê. Aí, cada um eu fiz de uma cor. Que ficaram muitos, tá vendo? Aí, eu fui fazendo os biquinhos, ó, que dá pra vocês verem melhor. Tá vendo? Um de cada cor. Isso aqui você usa muito quando o bebê é pequeno. Até porque o bebê, nos primeiros dias, ele gorfa bastante, né? E também baba depois. Pra você ficar com o bebê pra lá e pra cá, bebê babando, sem nenhuma fraldinha. Então, isso aqui é muito útil. Aí, ó. Essas aqui também são todas... Eu coloquei essas linhas, elas mudam de cor, né? Então, também... Ah, eu não ligo muito pra essas coisas de se for menino ou se for menina. Porque a gente vai acabar usando do mesmo jeito. Então, eu fiz... Às vezes, você vai comprar um pacotinho com três fraldinhas, né? De boca e você paga vinte e trinta reais. Então, eu comprei uma caixa por dezesseis reais com cinco fraldas grandes. E eu cortei, né? E... Deram vinte paninhos de boca desse daqui, né? E esse aqui é um fraldinho muito boa. É aquela da Cremer Luxo, sabe? Ela é muito gostosinha. Então, deu vinte paninhos de boca. Imagina, né, meninas? É muita coisa. E aí, eu já fiz os biquinhos tudo. E foi dezesseis reais. Eu comprei no Armarinhos Fernandes também. Pra quem vai de metrô, tem uma rua da ladeira, né? Que você sabe do metrô. E eu comprei naquelas lojas ali. É pra comprar roupinhas, essas coisas. Eu não achei que ele compensa muito. Porque no Brás, eu acho que é mais barato. E tem mais variedade, mais coisinhas. Eu também comprei esse pacote de fralda da PAP. E eu paguei R$7,98. Não sei se é pra vocês verem. Foi fraldinha normal. Igual aquelas ali, só que as fraldas grandes. E cada uma delas vem com uma mensagenzinha, tá vendo? Olha, gente. Ah, eu achei uma graça. E aí, ó, tá vendo? Cada um vem com uma mensagenzinha e... R$7,00 e vem cinco fraldas. Tá vendo? Aí eu peguei e também fiz os biquinhos, ó, tá vendo? A barrinha, né? Em volta. E foi R$7,00. Cinco fraldas. Bem válido, né, meninas? E ainda vem com frasezinhas e tudo. No Armarinhos Fernandes eu também comprei esse inspirador nasal. Por R$4,80. Da Ninete. Lá você vai achar bastante coisa da Ninete. Da Murano. E da Neopan. Isso. Da Neopan. E são bem baratinhos. Eu comprei também esse massageador de silicone. E foi R$5,00. Tinha esse, tinha o da Murano. Só que eu achei que esse daqui é um pouco mais... As sardinhas são mais sensíveis do que o outro. Comprei também esse mordedorzinho, meninas. R$1,40. São coisas assim, que... Ah, são tão baratinhas e... Às vezes você vai pagar... Vai comprar um mordedor e você paga R$20,00, R$30,00, dependendo do mordedor. Esse aqui é basiquinho, só pra o bebê poder brincar mesmo. R$1,40. Eu tinha desse quando eu era criança. Olha, esse aqui também é outro mordedorzinho. E eu paguei R$2,99. De mãozinha. E também comprei esse... Essa escova de mamadeira. E eu paguei R$2,50. Tá vendo? Escovinha. E aqui é de ursinho. E no Armarinhos Fernandes, você vai achar tipo o kit inteiro de... Tipo um teminha. Então esse aqui que tem o ursinho, você vai achar o copinho, a escovinha e tal. Tanto que eu comprei a escovinha e o pentinho. Só que o que eu fiz, meninas? Eu lixei, tirei o ursinho, porque eu queria fazer um teste. E como eu paguei no kit R$5,00, esse kit que eu vou mostrar, eu paguei R$5,00. Então eu falei, ah, não tem problema se eu gastar. Se eu perder, porque eu vou fazer um teste. E eu queria fazer um teste com uns extraços, tá vendo? Pra enfeitar, pra ver como ia ficar. Ai, gente, eu achei que ficou uma graça. E foi R$5,00, tá vendo? Ela veio a escovinha, o pente e a saboneteira. Era do mesmo tema de ursinho, só que aí eu lavei com o bombril e saiu, né? E eu colei os extraços, ó, aí ficou uma graça. E aí a minha vizinha de cima também tá grávida, meninas. E nós estamos com duas semanas de diferença. E tem outra amiga minha que também tá grávida e é três semanas de diferença. Então, independente, se for menina ou se for menina, a gente vai dar um jeito nessas coisas. Ela também comprou algumas coisas. Aí a gente pode acabar, passou a acabar dando pra ela. E foi R$5,00, meninas, tá vendo? Bem baratinho, né? E a da Murano. Essas coisas eu comprei no Armarinhos Fernandes, tá? Lá na 25 de março. Então, meninas, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei no Brás. É, basicamente no Brás, as roupinhas são medidas em bancas, né? Ou na Rua Maria Marcolina, né? Que daí são, a rua inteira praticamente é só de lojas de bebês, de roupinhas de bebês. Mas também na Rua Oriente também tem, em outras ruinhas ali próximas também tem. É, eu comprei essas roupinhas assim, em banquinhas mesmo. É, mas nas lojas, meninas, compensa muito. Você vai achar kit berço, não daquele padrão americano, sabe? Aquele berço... Esses berços menores, você acha até de R$80,00, R$90,00 o kit berço. É, calças, como eu disse anteriormente, você pode achar... No dia que eu fui comprar o enxoval da roupa do bebê do meu cunhado, a gente tinha visto calça até de R$1,80. Então, são, compensa bastante. Tem muita coisa baratinha lá e muita coisa bonita, meninas. As saídas de maternidade são uma mais linda do que a outra. Tudo muito bonitinho. Então, eu comprei nas bancas. Normalmente é assim, 3x10, 4x10, desse jeito. Então, eu comprei esses bóris. Eles são... Aqueles bóris estampadinhos, né? Então, eu comprei 3x10. Tá vendo? Eles vêm com essas mensagenzinhas, tá vendo? Olha. Uma graça e foi 3x10. E aí, no caso, você escolhe. Você escolhe a cor, o tamanho, esse é o critério. Fica em cima da banca lá pra você escolher. Aí tem mais esses outros três aqui. Só que eu não vou abrir que já tá dobradinho. Comprei... Esse aqui também é outro bóris. É porque ele tava vendido separado. Foi 5 reais, só que ele é daqueles grossinhos. E aí, eu achei bonitinho e acabei comprando. E também comprei desses bóris lisos. Que também foram 3x10. Olha, ele é lisinho, ó. Só com a golinha coloridinha. Igual o verdinho também. E o amarelo, ele é todo amarelo. E também foi 3x10. Você vê, no Armarinhos Fernandes, eu comprei aquele da Maffessone. Foi 14,60, que foi 3x10. Só que a diferença é que aquele lá é estampadinho, né? Com ursinhos e tal. Esse aqui não são todos. E o da Maffessone é mais grosso. O tecido é mais grosso. Esse aqui é o tecido é um pouco mais fino. Comprei também... Esse outro... Mais um kit de calças, né? E essas calças aqui foram 4x10. Então, foi 2,50 cada. E, por exemplo, no kit que eu comprei no Armarinhos Fernandes, foram 12,90. E vem 3. Só que é mais grossa do que essas e é aquela calça virapé. Essa daqui é uma calça mais fina, né? E não é virapé, é normal. Então, foi 4x10. Saiu 2,50 cada uma. É... Com... Lá também tem... Ai, meninas, olha. Essas meninas saíram 1,00 cada uma. Aquelas meninas de recém-nascido que é bem fininha. Parece uma menina fina, sabe? É uma menina fina. E foi 1,00 cada uma. E também tem esses joguinhos aqui. Sai 3,50. Então, é assim. É... O sapatinho. Esse aqui é só do papai. Aí, duas luvinhas e uma toquinha. Então, é o kitzinho assim. E esse kitzinho sai 3,50, se eu não me engano. Ou é 2,99 ou é 3,50. Então, eu comprei um amarelinho, o kitzinho. Um kitzinho verde. Não. Não é o kitzinho verde. Não, também. Tem várias cores. Aí, você escolhe e... É, basicamente isso. E também... É, mas isso mesmo. E o que você vai amar no braço? Os macacões. Meninas, os macacões são, assim, coisas mais lindinhas. E a maioria deles é 10 reais. Nas bancas, né? Nas lojas vão sair 30, 40 reais. Só que eles são mais trabalhadinhos e tal. Esses que eu vou mostrar pra vocês, todos eu paguei 10 reais e foram nas banquinhas, né? Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha, esse amarelinho aqui. Olha, gente. Foi 10 reais. E é uma graça. Você vê que 10 reais, como pode, né? E ele não é, tipo, liso, né? É até trabalhadinho, ó. Tem todo esse bordadinho. E é com o pezinho fechado. Eu acho que eu só tenho dois ou três com o pezinho fechado. O resto são todos... O resto são todos virapé. O resto são todos virapé. Olha esse aqui, meninas. Gente, eu achei esse aqui uma graça, olha. E é um azul bem escuro. Olha que lindo. Todo listradinho. Foi 10 reais, meninas. Esse aqui, tipo, cremezinho. Olha que graça. Esse aqui é virapé, tá? Então, o virapé você pode usar melhor, né? Usar mais tempo. Só que é muito fofinho. Às vezes, vai dar sorte também. Porque, às vezes, você chega no braço. E muitas mamães deixam pra comprar no sábado. Não deixem pra ir no sábado, meninas. Porque é muito cheio. Muito cheio. Então, dependendo da hora que você chegar, já vai ter vendido. Muita coisa legal. Olha esse aqui também. Laranjadinho. Esse outro que é um laranjadinho mais escuro. Também é com o pezinho aberto. Ó, esse aqui branquinho também. De ursinho. Esse aqui é mais simplesinho. E esse aqui azul. Também. 10 reais. Então, meninas. Todos esses macacõezinhos foram 10 reais. Lá no Brás. E é muito barato. Às vezes, você vai em qualquer loja. Na Marisa. Ou na Renner. Na C&A. E eles cobram um absurdo. Pro macacão. E você acaba nem usando muito. E olha. Aqui, ó. Pra você ver. Eu gastei uns 50 reais. O que você paga em um macacão. Ou tanto de macacão que você consegue comprar no Brás. E eles não são feios, meninas. É tipo de plush. Acho que é tipo plush que diz isso. Eu não sei. Mas é muito gostosinho. Muito confortável. Eles são muito bonitinhos. Então, é isso, meninas. Esse é o videozinho de comprinhas do Brás e da 25. Assim que eu fizer mais um videozinho de comprinhas. Eu vou colocar. Vou postar aqui no canal. Provavelmente o próximo videozinho vai ser das comprinhas do Paraguai. Só que eu vou fazer só depois que eu já souber o sexo. Porque eu tenho que comprar um carrinho ainda lá. Porque o carrinho no Paraguai compensa bastante. Eu não vou comprar da Chico. Nem uma marca assim. Eu vou comprar um carrinho de marca normal. Mesmo lá do Paraguai. Porque vale muito a pena. E eu acho que... Ah, pra você comprar um carrinho da Chico. No meu caso, eu acho que não... Ah, no meu caso, eu não gastaria pra comprar. E lá no Paraguai você consegue um carrinho com bebê conforto por 400 reais. Tem de 350, de 300. Depende do modelo que você escolher. Mas o carrinho, os carrinhos são muito fofos, meninas. E por 400 reais você traz o carrinho e o bebê conforto. Então, acho que depois que eu souber o sexo do bebê. Que eu comprar o carrinho. E mais algumas coisinhas que tá faltando eu comprar lá. Aí eu mostro pra vocês o videozinho das comprinhas do Paraguai. Tá bom, meninas? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Inscreva-se no canal pra você poder estar acompanhando os próximos vídeos. Os vídeos dos preparativos do chá de revelação. Os próximos diários de gravidez. E os próximos vídeos de comprinhas. Tá bom, meninas? Então é isso. Curta a nossa página no Facebook também. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra que vocês possam estar acompanhando as postagens. Assim que eu postar um novo vídeo. Vocês vão ser comunicadas por lá também. Tá bom, meninas? Então, se você gostou do vídeo. Deixa seu comentário aqui. Se você também já foi no Brás fazer suas comprinhas. Os preços que você achou. Se realmente valeu a pena. Tá bom, meninas? Eu acho que é válido. E as coisinhas são muito boas. Então é isso, meninas. Um super beijo pra vocês. E fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.